Então, estamos no estúdio aqui da IGN e também do canal Nostalgia Vocês viram ele num vídeo aí passado e eu estou fazendo fotos Ali está a parte, fazendo fotos Eu tô hiper constrangida porque eu não sou uma mulher de fotos, vocês sabem, sou mulher de vídeos Aí o que eu faço? Eu vou ligar a câmera e vou vlogar Que é um jeito de relaxar, né? Depois de muito sofrimento e de fazer essas pessoas santas, santas e iluminadas Sofrerem com a minha falta de expressividade Eu trouxe o gênio, o gênio da lâmpada Não vai acabar nunca essa sessão de fotos, vai Não Anteriormente no Cadê a Chave Todo mundo decidiu vir para São Paulo O YouTube vai fazer quatro shows Aí não tinha hotel para a gente em São Paulo Aí a gente conseguiu vaga no hotel, tipo, longe de tudo Trocamos de hotel Um hotel bom O que mora nos nossos corações Esse hotel Fecharam uma carta para a gente Empresado, é uma onda aqui hospedada conosco Devido a nossa ocupação para nós, eu gostaria de lembrar que o horário para checar o dia é meio-dia Sacanagem Assim, você tem que sair, a gente perguntou se tem bem de check-out, não tem, tá tudo lotado Eu tenho que reconhecer uma coisa nesse hotel, tá? Vem aqui Nilce Tomadas universais A gente não tem nada que encaixa no raio dos três pinos brasileiros Nem o brasileiro tem algo que encaixa naquele negócio Nem o brasileiro tem coisa que encaixa nos três pinos brasileiros Ó, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar essa coisa maravilha para vocês Aqui é a explicação prática Ó, olha que maravilha Encaixa Aquele padrão de três pinos brasileiro É latada É latada Quem inventou aquilo? Aqui Foi o Lula Não, todo mundo fala mal do governo do Lula Coisa do PT Todo mundo fala as coisas erradas que o governo do Lula fez Mas todo mundo tá falando pelo motivo errado É, motivo errado Não foi porque teve corrupção Não foi porque prejudicou a economia brasileira Foi porque inventou a tomada de três pinos É, não precisava ter feito mais nada, né? Não precisava ter feito mais nada Isso foi o maior erro da sua vida O maior erro da sua... Sua carreira política vai ser lembrada por isso, tá? É A tomada de três pinos Toda sua história está comprometida pelo mensalão? Não, pelo petrolão? Não, pelo... Pelo Odebrecht? Não, não, nada, tá? Lava jato e esquece Isso vai dar uma mancha no seu currículo perto do que foi a tomada de três pinos Jamais esqueceremos Vergonha A você e todo mundo que aprovou essa ideia Shame on you Shame on you Eu já tive tanto problema desde que eu cheguei no Brasil De plugar minhas coisas no raio da tomada de três pinos Que eu tô tendo... Estresse pós-traumático já Eu já entro no quarto de hotel Cadê... Cadê a tomada de três pinos? Eu vou acabar com ela Eu vou acabar... Não, acabei de misturar fuzil com escopeta Mas tudo bem, vocês entenderam Nilce, eu vi... Ela tá ali, Nilce Nilce Eu vou mostrar uma coisa pra ela Não, para, para Esse aqui é o hotel é muito caro, Leon Para com isso Nilce Que Nilce Olha isso, Nilce Olha isso, Nilce Olha, olha ali, olha aqui Olha, olha isso Tan 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 Tomada de três pinos, cretina A gente tem que acabar Com a tomada de três pinos Você vê uma tomada de três pinos Você vê uma tomada de três pinos Acabe com ela O problema desse país Não são os comunistas Não são os reacionários É a tomada de três pinos A gente acabou tendo que deixar o hotel Mas quem tem amigo não fica sem teto Moça Oi, Leon Que pessoa bonita você é Olha quem você tá ali Que pessoa encorajadora você é Olha a cor do meu olho Não o verde bonito Mas o vermelho Vampiresco Vou provar pra todo mundo que sou vampira hoje Eu também tô vampiro, ó Passar um pouco de cor na cara Porque quando a gente tá com o sono Olha a sonheira A gente, a gente não Olha a sonheira Não tá muito colorido na cara A gente geralmente é branco A gente chega lá e fala Oi Precisa fazer essa cara? Meu Deus É aí que esconde a olheira Você tem que ir Vai criar pés de galinha Então A gente tá na casa da Thaya Por quê? A nossa peregrinação por hotéis Peregração A nossa é peregração Eu falei peregração? Eu falei peregrinação Eu falei peregrinação Peregrinação A nossa peregrinação por hotéis Terminou porque acabaram seus hotéis mesmo A gente ficou lá no Tivoli ontem Que tava de bônus A gente ganhou um dia de bônus, tá? Um hotel bom Aí agora a gente veio pra casa De uma amiga nossa Da Thaya A Thaya Essa que você pode ver aqui nesse vídeo Todo mundo conhece a Thaya Aí ela viajou e deixou o apartamento pra gente Eu vou contar pra vocês É o nosso hotel Ela deixou chocolatinho e cesta de produtos pra gente E toalha enrolada Toalha enrolada, é Mensagens carinhosas Exatamente Eu já comi a comida toda então Não comi a comida toda, Thaya? Que é a cesta de comida Eu já virei aqui do lado da Thaya, desculpa E tem produtos de beleza Que eu não usei, Thaya Não usei, tô usando os meus E é de graça E a gente tá atrasado A gente vai encontrar com os nossos inscritos queridos no Shopping Morumbi Pô, a gente vai usar a estrutura de segurança da Samsung Para encontrar vocês, tá? Para encontrar vocês, seus lindos Aí a Samsung vira assim Vocês não querem fazer um encontro aqui com os inscritos de vocês? A gente tá tentando, a gente não tem estrutura Aí a gente dá, tá bom Na hora Aí eles montaram o esquema Distribuíram senhas durante a sexta-feira E a gente fez tudo de um jeito organizado Bem organizado Pra não ter confusão Sem confusão Agora a gente vai tá acordando bem cedo Ou não dormindo Pode ser o caso E... Estamos indo pra lá E falar dessa madrugada Eu editei não Eu revisei a edição Do meu vídeo com a Xuxa Xuxa Oh 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 Hilarilaria Gente, ficou muito bom A Xuxa entrou na brincadeira Ficou maravilhoso E o tanto que aquela mulher era linda, gente E o tanto que era cheirosa Você não interrompe o Hilaria, Nilce É verdade, desculpa Você não interrompe o Hilaria Olha aqui ó Eu vi uma pessoa perguntando É pior que interromper o hino, Nilce Eu vi uma pessoa perguntando Se os meus cílios eram postiços Não é não, gente Olha lá, tá vendo aqui ó Eu só tô colocando a cor Ela só passa corretivo líquido Não é corretivo líquido, é rímel Mas ali é o meu cílio mesmo Como você tá passando corretivo no olho? Não é corretivo É pra dar uma engomadinha Pra não estragar Mas ok, eu venho aqui É branco É só pra dar uma engomadinha Porque depois isso aqui sai como se fosse uma louca Ela tá passando líquido de paper no olho Uma mulher doida Ó, é porque meus cílios são meio loiros no fim Então naturalmente não dá pra você ver Mas eles são hiper compridos Olha aqui, olha aqui Pera, pera, eu vou virar a tela aqui Pra saber se eu tô enquadrando ou não Porque até agora eu não sei Meu Deus Eu acho que eu não tava Nilce Blogueirinha, mostra pra eles Nilce Blogueirinha Olha a olheira dessa mulher Não fala isso Eu tô mostrando meus cílios pra disfarçar Tô aqui reforçando os pontos fortes Pra ver se tem que ver os pontos fortes Aqui ó, olha, olha, olha Nilce Blogueirinha Nilce Blogueirinha Nilce Blogueirinha Tem uma cerimônia ali agora A gente vai participar dela E depois a gente vai se encontrar com a galera que veio aqui tirar fotos com a gente e tal Agora a gente vai falar com essa moçada aqui ó Logo que o shopping abriu, já tinha uma galera esperando pela gente lá Como o encontro ia ser dentro da loja da Samsung, a gente teve que fazer uma contenção de senhas Eles distribuíram mais ou menos 500 senhas na véspera do dia anterior Leon e eu avisamos como ia funcionar pelo nosso Twitter e pelo nosso Instagram Por isso que é importante você seguir a gente nas redes sociais Porque é por lá que a gente avisa quando essas coisas acontecem Geralmente acontece assim, meio de última hora Então fica atento lá nas nossas redes pra você não perder o próximo E a coisa legal desse encontro é que foi muito bem organizado E o nosso objetivo ali era dar um abraço em cada um que foi lá encontrar com a gente E tirar uma foto oficial que foi parar na nossa página também no Facebook Você pode ir lá, vou deixar o link aqui na descrição pra você ter todas as fotos e ver como é que foi E foi muito legal porque a gente abraçou muita gente, ouvimos histórias, assim, foi uma troca de carinho Não dá pra ver nas imagens, né? Tem uma menina aqui, Leon, Leon, Leon Aquela menina que tá aqui com o olho safado e ela não sabe que vai mostrar a gente Não? Não sabe, mas ela tá segurando ela ali, ó, e ela não sabe Filma pra gente, segura aí Oi, menina! Oi! Olha aqui ó, cadê a chave? A Ana Clara não sabia falar oi pra mim Ela tá em choque Tá em choque Ele queria gravar comigo um dia A gente veio e não tínhamos expectativa nenhuma de receber presente de vocês Era dar um abraço e tirar uma foto Mas a galera é muito generosa e cheia de gente de carta, de livro, de chocolate, de presente Aí o Otávio é da Samsung A galera da Samsung baixou numa loja, comprou uma mala pra gente poder levar os presentes embora Olha que coisa Sensacional, sensacional, sensacional Faz essa cara de novo, Nilce Exato Faça meme Esse vídeo termina por aqui Eu espero que você tenha gostado Caso você tenha gostado, por favor, deixa seu like Porque ele nos ajuda muito na divulgação Eu apaguei a luz, não sei porque que eu apaguei a luz Mas eu vou acender de novo, fica aí Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda e confira aqui do lado Ô, Leon, fica de um lado só Aqui do lado, vídeos recomendados, vídeos que nós fizemos com muito amor e carinho pra você assistir Que bobage Deixe seu joinha Tchau Tchau